Fala aí pessoal, como eu tinha prometido no último vídeo, falei que ia postar um vídeo aqui de Cachoeiro de Itapimirim, a cidade do nosso querido Roberto Carlos, eu estou vindo de Vitória, ainda passando na 101, estou fazendo essas filmagens e postando aí para vocês conhecerem, eu também conheci, porque eu até conhecia Cachoeiro de Itapimirim, mas é muitos anos atrás, mas de cima a gente tem uma visão melhor, tem local que às vezes a gente nem imagina como é, e de cima você consegue ter essa noção, e é bem bacana, uma cidade diferente, ela é construída no alto, tem casas que são bem no alto, as casas bem do ladinho uma da outra, é um povo excelente, um povo maravilhoso, passei de um dia para o outro aí, eu e meu filho, e foi um atendimento sensacional, um lugar assim que só tem pessoas incríveis, aliás, o pessoal, os capixabas são, pelo menos o que eu encontrei na minha vida, a minha jornada aí, foram só pessoas incríveis, sabe? desde lá de Vitória, todo lugar que a gente parou, só tinha pessoa do bem, pessoa boa, graças a Deus. E é isso aí, tá vendo? A cidade é bem grande, a cidade não tem... Para onde você joga o drone, você vê, você vê a cidade, tá vendo? Essas montanhas em volta, é um lugar assim, bem interessante, sabe? E é bem complicado de você andar aí, sabe? Porque o carro tem que estar preparado, porque tem umas montanhas aí, tudo quando tem rua, para você subir com o carro, o carro tem que estar bem atualizado aí, principalmente os freios. Eu imagino que o pessoal aí que faz manutenção de carro, de freio, essas coisas assim, deve ganhar uma grana aí, porque toda rua aí praticamente tem uma subida que é muito íngreme, e para descer e para subir, o carro tem que estar preparado. Tá vendo? De cima a gente tem uma visão privilegiada da cidade, a gente consegue ter mais uma noção, né? Mas apesar que aqui em cima também tem casa, apartamento, enfim, a cidade de Cachoeira Itapemirim, ela é cheia de altos e baixos, né? Tem região alta, região baixa, uma cidade muito agradável de se viver, né? Mas é isso aí, pessoal, o vídeo é assim, né? É só para vocês verem, né? É legal a gente ter uma noção de como é a cidade, eu fiquei muito satisfeito de ver, de fazer essa filmagem aí, fiz uma filmagem também muito legal em Vitória, né? Lá na capital, então, ou seja, depois vocês vão assistir aí no canal, até se inscreve no canal aí, ativa o sininho para receber notificações, que eu vou postar também um vídeo logo, logo de Vitória. Tem uma ilha lá, né? Que eu filmei, poxa, ficou bem legal as imagens, estava um sol, um dia bem agradável. Então é isso aí, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho